Fala pessoal, eu sou Miguel. Você vai perguntar, sua missão vai ser entrevistar duas pessoas da escola para a gente conhecer um pouquinho mais o nosso lugar. Qual será o nome do seu jornal? Jornal do Miguel. Faça perguntar, estados abaixo, para os seus entrevistados, quando escreveu duas repostas. Vai no meu lugar, entrevistado, tia Sila, tia Paulinha. A idade, 40 anos, 37 anos. O que você mudaria no Brasil? Os governantes, as leis. O que aconteceu no Brasil que teve uma pandemia? A pandemia, como se transforma, automóvel, motocicleta e ônibus. Tchau! 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 Tchau!